Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, hoje estou aqui pra falar com vocês a respeito de Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, se vocês preferirem. O que acontece é o seguinte, rapaziada, nos últimos tempos tem saído alguns rumores a respeito do jogo e eu resolvi não trazê-los por enquanto, né, até o momento, porque eu estava esperando informações oficiais que talvez viriam no State of Play, que rolou ontem. Estou gravando esse vídeo aqui um dia após o acontecimento do State of Play e nós sabemos que não apareceu nenhuma informação oficial. E devido a vários pedidos de vocês, né, que vocês têm falado muito pra eu comentar a respeito do Village, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Diga-se de passagem, gente, tudo que eu vou falar aqui por enquanto deve ser tratado como rumor, tá? Não tem nenhuma informação oficial e que algumas coisas que eu vou falar aqui podem ser consideradas spoilers. Não spoilers de história, tá? Mas spoilers de alguns acontecimentos, algumas mecânicas que foram descritas por pessoas que aparentemente já testaram o Resident Evil Village, ok? Dito isso, como eu já falei pra vocês anteriormente, existe um programa chamado Resident Evil Ambassador, onde as pessoas se cadastram lá e você tem um sistema de ranqueamento. Quanto maior o seu ranque lá dentro, né, você vai fazendo determinadas coisas. Já expliquei melhor pra vocês aqui no canal isso, inclusive, você pode ter acesso a testes exclusivos da Capcom, né? No caso, jogos de Resident Evil e aparentemente algumas pessoas já fizeram alguns testes. E é sobre isso que eu vou descrever aqui, onde essas pessoas teriam passado as suas experiências, né, através de um texto sobre o que elas vivenciaram em Resident Evil Village. Mais uma vez, gente, lembrando que isso aqui são rumores, tá? E que talvez tenha algum spoiler, dependendo do que você considera como spoiler. Então, fico alerta pra vocês. Eles falaram que existem duas demos distintas. Uma delas se passa no castelo, né? A gente já viu ali pelos trailers que tem um castelo e tem a parte da vila mais embaixo, que claramente a gente já associa ali ao esquema de cenário do Resident Evil 4. Isso é uma parada que a gente tem conversado bastante também. Mas, enfim, na demonstração do castelo, uma das descrições que eu achei interessante é que ele teria encontrado um boss, uma boss fight, né? Uma luta contra um chefe. Esse boss seria uma espécie de bruxa, pelo menos visualmente falando, ela lembraria uma bruxa. E ela estaria coberta de uma nuvem de insetos. E a mecânica descrita pra enfrentar essa bruxa seria pegar uma tocha, afastar os insetos com o fogo, né, da tocha, e aí você abre brecha pra atacar essa bruxa, né? Bruxa entre aspas, porque como eu já falei pra vocês, eu acho que tudo que foi mostrado tem uma explicação científica, tá? Eu não acho que realmente tenha bruxa, que tenha algo sobrenatural, que seja lobisomem, nada disso. Eu acho que realmente vai ter um embasamento científico, como todos os outros jogos da franquia Resident Evil. A gente só precisa esperar o jogo sair pra realmente a gente poder entender o que aconteceu. Mas, enfim, ele abriria caminho com essa tocha pra poder atacar o boss, que seria essa bruxa, e em determinado momento ela chegaria no estágio 2, no qual ela viraria uma espécie de aranha. Eu achei isso bastante interessante, claramente a gente associa insetos a Margaret Baker, né, eu acho que é o primeiro pensamento que vem na cabeça de muita gente, mas talvez seja uma mecânica interessante, tá? Pelo menos descrita a princípio pode ser interessante, pode ser diferente, né, apesar da gente fazer uma associação inicial a Margaret Baker, mas enfim, essa foi uma das descrições. E nesse teste descreveram que encontraram inimigos parecidos com os pálidos, com uma pele apodrecida e que eles usariam armas, como machados e espadas. Isso bate com os rumores anteriores, né, que já vem de bastante tempo atrás que eu já trouxe aqui pra vocês. Então eles seriam uma espécie de criatura zumbificada, né, com aparência meio apodrecida, meio zumbificada, mas que seria capaz de utilizar ferramentas como espadas e coisas do tipo. Então, caras, aqui a gente acaba chegando a uma conclusão que realmente os rumores vêm se arrastando desde lá de trás com a mesma pegada, né. Muita gente duvidou, é até engraçado a gente ver, eu vi uma galera no Twitter falando que o Village era farsa, que não iria acontecer nunca, que quem acreditasse nisso era burrice e de fato acabou que é o Village, né, era isso mesmo. Então a gente tem que tratar como rumores, mas esses rumores eles vêm se arrastando há muito tempo. E aí tem um outro teste que seria um teste feito na vila, tá. Esse teste se iniciaria na casa do Ethan e aí tem uma parte de história que foi descrita que eu não vou falar pra vocês aqui, mas basicamente é aquela cena que a gente viu o Chris entrando no trailer e finalizando a Mia no chão, tá. E que depois desse trecho, na casa do Ethan, ele acordaria na parte da vila e na vila tem algumas coisas que eu queria considerar com vocês. A primeira é que eles descreveram o mesmo tipo de inimigo que foi descrito no castelo, que é um inimigo pálido, com uma pele meio apodrecida e que teria capacidade de usar armas, como uma espada e etc. E eles falaram também a respeito dos lobisomens, né, entre aspas. Isso tá sendo tratado como lobisomem porque a aparência física deles lembra bastante. Mas eles seriam inimigos não únicos, sabe, não é um único lobisomem, são vários. Como se fosse, por exemplo, sei lá, os Lickers ou os Hunters, que é um inimigo que você encontra mais de uma vez no cenário do jogo, que eles seriam bastante rápidos e bastante resistentes, tá. Eles seriam meio que um inimigo, de certa forma, comum de se encontrar ali no ambiente da vila. E eles descreveram também a respeito de um outro inimigo, que é aquele bicho com um machadão que apareceu no trailer, que ele lembra muito o Executioner do Resident Evil 5. Eles chamaram ele de Gorilla Man, que seria Homem Gorilla, né. Mais uma vez, essa é uma descrição que, supostamente, quem testou acabou dando ali pela feição, né, pelo porte, pelo jeito que ele se comportava. Assim como a gente chama o lobisomem porque ele lembra um lobo, né, no caso. E eles falaram que ele é uma criatura extremamente forte e que ele age realmente de uma forma mais agressiva e lembra, mais uma vez, bastante o Executioner do Resident Evil 5. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que eles falaram que aquela mulher que aparece, né, aquela senhora, né, meio uma velhinha ali que aparece, ela seria o mercante, o nome dela seria Morgana. E ela venderia itens variados entre melhorias de armas, né, partes de armas, itens de cura e informações importantes. Informações importantes me levam a crer que talvez possa ser um mapa do tesouro, ou talvez a resolução de algum puzzle, ou uma dica pra resolver algum puzzle, ou uma dica pra chegar a algum item exclusivo. Mas as nossas suspeitas, né, e o que a gente já vinha falando lá atrás de que teria um mercante, estão cada vez mais próximas da realidade. Então seria uma mercante, aquela senhora, ela se chamaria Morgana e teria essa possibilidade de você comprar os itens ali. Lembrando que eu já mostrei pra vocês um menu que foi mostrado em um vídeo oficial que tem uma moeda, né, no qual você aparentemente vai pegar essa moeda ali ao decorrer do jogo e você vai poder utilizar pra comprar esses itens, o que mais uma vez nos lembra de Resident Evil 4, né. A gente vê que parte da estrutura do jogo lembra bastante Resident Evil 4, inclusive o menu, que vai ser um menu daquele estilo como se fosse uma maleta, que você organiza os itens ali dentro dos slots. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é que eles falaram que em determinado momento que eles estavam jogando ali, eles ouviram uma das pessoas da vila, né, em um diálogo, dizer que a partir do momento que uma mulher chegou no castelo, tudo acabou mudando desde então. E aí existe a nossa suspeita de que a mulher seja a Alex Wesker, né, que ela aparentemente, entre aquelas mulheres que apareceram no trailer, uma delas lembra muito a Alex Wesker, então leva-nos a crer que possa ser ela. Então, assim, mais uma vez, eu acredito que todo esse lance de bruxaria, de criatura mística, né, tipo um lobisomem, tudo vai ter uma explicação científica pra isso. Eu tenho certeza, cara, não é possível que eles mudem a estrutura de história que vem desde o primeiro, né, desde o primeiro são armas biológicas com envolvimento da Umbrella, então eu acho muito difícil que eles alterem isso no Resident Evil Village. E uma coisa, gente, como eu esperava que eles mostrassem no State of Play e não aconteceu, eu agora espero que eles mostrem na Gamescom. Pra quem não sabe, a Gamescom não vai acontecer, né, é um evento de games gigantesco, mas não vai acontecer fisicamente, mas vai acontecer de forma digital, e vai começar no dia 27 de agosto. E a própria Capcom, lá atrás, tinha falado que em agosto nós teríamos mais novidades de Resident Evil Village, então eu acredito que possa ser uma boa oportunidade deles mostrarem, e a Capcom gosta de mostrar coisas na Gamescom. Então vamos esperar, rapaziada, mais uma vez lembrando que quaisquer novidades eu trarei aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver alguma dúvida ou vocês quiserem falar qualquer coisa, deixa aí nos comentários, eu leio todos os comentários, gosto muito de ver a opinião de vocês, então deixa aí e vamos esperar. Minhas considerações finais é que, mais uma vez, eu estou muito curioso pra saber a respeito do Village, né, como fã de Resident Evil eu fico empolgado querendo ver o que vai acontecer, tô com um pouco de receio, né, não em relação a essa coisa de bruxaria, que realmente eu acho que não vai acontecer, mas em relação à qualidade do jogo mesmo, as mecânicas, se vai ser tudo bem feito. Uma coisa que eu notei no trailer, que eu até mostrei numa live, é que eu já percebi no trailer, assets repetidos. Por exemplo, o mesmo quadro que aparece na casa daquele senhor que tá com a arma, é o mesmo quadro que aparece em outra cena, em outro lugar, tipo um vazinho de planta que tem no castelo, é o mesmo vazinho de planta que aparece em uma outra cena. Então, como foi só um trailer, e essas coisas podem mudar bastante até a versão final, eu vou deixar pra ter minhas conclusões quando o jogo sair, tá? Mas, por enquanto é assim, eu tô num mix de ansiedade, né, que eu quero muito ver o que vai rolar, e um pouco de preocupação. Eu acho que os fãs de Resident Evil estão mais ou menos nessa pegada aí, né? Deixa aí nos comentários como vocês estão. E é isso, minha gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais um vídeo, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma